Música Oi pessoal, aqui KatitaB123 com mais um vídeo pra vocês Hoje eu tenho uma coisa muito importante pra conversar com vocês gente Que são meus fãs e me acompanham no IJ e no meu canal Eu quero fazer um alerta a vocês sobre as minhas redes sociais oficiais E sobre uma rede social falsa Mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar alguns códigos de joias que ainda funcionam em julho de 2016 Se você ainda não usou alguns desses, aproveita antes que o IJ cancele eles O primeiro código é ARTIC E você ganha 500 joias O segundo código é BE MY BUDDY Tudo junto Nesse você ganha 1000 joias O terceiro código é NGKIDS Ok 1000 joias E o último código é PARTY Nesse você ganha 500 joias Ok gente Agora eu quero fazer um super alerta pra vocês Gente, esse assunto é sério Ontem no IJ uma fã me encontrou e me disse Katia, eu ontem no IJ... É... Eu sou aquela menina que falou com você no Facebook E eu disse Hã? O que? Como assim? Eu não tenho o Facebook do canal Katia B123 E aí eu fui pesquisar E olha gente o que eu achei Olha, essa página do Facebook falsa Katia B123 Gente, essa página não é minha Essa pessoa está enganando vocês Se passando por mim Essa página é fake Essa página é falsa, gente Olha pessoal, tem até algumas postagens aqui Essas postagens não são minhas Como eu tenho pouco tempo pra cuidar de redes sociais Além do meu canal no Youtube Eu ainda não tinha criado uma rede social pro canal Mas como vocês estão sendo enganados nessa página falsa Vocês vão me acompanhar agora Na criação das redes oficiais No Facebook e Instagram Vou começar alterando aqui a foto do perfil do canal E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto